Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Chá e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, onde o pessoal pode dar o like e compartilhar, e aqui os canais de parceiros. Além disso, nós temos aqui no Instagram, aqui ó, clima.terra, o pessoal pode vir aqui no grupo VIP para ver como é que participa, é um grupo privado, previsão detalhada para o Sul, Brasil e detalhes do Nordeste, no grupo pago, onde tem todas as orientações. Esse vídeo vai ser novamente o alerta número 16, aqui para Santa Catarina e Margem Rio Grande do Sul, e depois a previsão para o Brasil. Já começando aqui pela imagem do radar, nós temos o que, ó, no sul do Brasil finalmente está calmo, tem um pouco de nebulosidade aqui, ó, nessa parte aqui de Santa Catarina, e se a gente ver, observa aqui, ó, e a frente fria está passando para frente, está aqui, ó, tem uma nebulosidade, ela está ondulando aqui, mas já se afastando, e o centro do ar frio na Argentina, vindo para cá. No Brasil, nós temos aqui uma área seca na parte central, alguma nebulosidade aqui no Nordeste e para cá. Vamos ver aqui na imagem, aqui nós temos, ó, Florianópolis com o tempo ainda nublado, aqui o Morro das Pedras com nebulosidade, o mar está forte, né, tem um vento sul forte, o mar está agitado. Aqui, Canagera, já para ver aqui, ó, tem um pouco de nebulosidade, o mar também está agitado, a maré está um pouco alta. E aqui, Jurerê também, ó, a maré é um pouco alta, mas nada, nada demais. E na temperatura, nós estamos agora com calor, com frio, ó, Urubici, perto da cidade, 7 e 9, perto aqui de São Joaquim, 9 e 2, Outra aqui de São Joaquim, 10 graus, isso agora. Rio Negrim, Planalto Norte, 10 e 3, Palma Sola, oeste do estado, 10 e 4, Água Doce, 10 e 8, Joinville na Serra, 11 e 2, Ponte Serrada, 11 e 2, temperaturas bem baixas, isso agora para esse horário. Nessa imagem do radar também, não tem, tem alguma nebulosidade aqui, ó, mas já se dissipando. E vamos ao tempo, aqui, ó, esse aqui é o acumulado de hoje e amanhã. Então, hoje vai ser tempo bom aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui já foi de madrugada, esse acumulado já passou, o tempo bom no Uruguai, Nordeste da Argentina, Paraguai também. Nós temos aqui, ó, essa chuva aqui também, no Paraná, uma boa parte já aconteceu, agora está chuva fraquinha, já está diminuindo, a frente passou aqui pelo Paraná nessa terça-feira, praticamente com pouca chuva, e aqui um pouquinho mais na madrugada, início da manhã. Amanhã praticamente não tem mais nada aqui. Na quarta-feira teremos tempo bom em toda a região sul, o que é excelente para dar uma vazão aos rios da área. Aqui em São Paulo pode ter chuva, tanto hoje quanto amanhã, alguma coisinha de chuva pegando a capital paulista e o litoral de São Paulo, a Baixada Santista. E alguma coisinha aqui na área do Mato Grosso e Paraguai, ajudando no milho safrinha. Mas a boa notícia é que hoje, a tarde, noite e amanhã, tempo bom no Rio Grande do Sul. Quando chega aqui no dia 16 e 17, é a quarta onda que chega no Rio Grande. Isso aqui é quinta e sexta-feira. Na quinta, começa com tempo bom, até pode ter geada, depois a gente vai ver a temperatura, e rapidamente vai aumentando a nebulosidade e vem aqui, ó, áreas de estabilidade vão se formar nessa direção e vão pegar essa região aqui entre a madrugada, a manhã e ao longo da tarde vão espalhando para o Rio Grande do Sul, Sina Catarina também. Pode ter chuva aqui no oeste do nosso estado, aqui na Serra, aqui no sul, aqui na região do Vale, capital, mas no final da manhã ou à tarde. Nessa parte norte aqui praticamente nada de chuva. Aqui também, no Paraná, alguma coisinha aqui no sudoeste pode ter. Nessa região aqui provavelmente vai ser na sexta-feira, dia 17. Dia 16 a chuva pega mais essa região aqui, dia 17 pega toda essa área aqui e olha a quantidade de chuva. Não é assim, aquele chuvão, mas numa região que está completamente encharcada, os morros completamente encharcados, às vezes é aquela gota d'água, uma pancada mais forte pode desencadear algum deslizamento, alagamento, e principalmente depois aqui, ó, vem tudo aqui para o Rio Guaíba, o estuário do Guaíba, o que é que acontece? Ele está alto, só para o pessoal ter uma ideia, nesse momento aqui, ó, ele está com, vamos atualizar, ele está com 5,22 e subindo, gradativamente subindo 1 centímetro a cada hora, a cada 2 horas, mas ele está o quê, ó, a 1,15 estava com 5,22. Então, tu vê, vai pegar, ele é capaz de, nessa terça-feira, continuar subindo até meia-noite, talvez estabilizar só na quarta. Então, ele já está extremamente alto, pode inclusive chegar perto do recorde que é 5,31. 5,31, 5,32, ou até, como as projeções foram feitas, até 5,40 é possível que ele chegue ou passe um pouquinho, mas, por enquanto, está em 5,22, subindo muito gradualmente, por quê? Toda aquela água que caiu desde sexta-feira até domingo, está chegando agora. Com alguns locais, a água chega a três dias, por exemplo, Cambará, Vacaria, Bom Jesus, Canela, a região de Lagoa Vermelha, Soledade, Serafina Correia, levam em torno de dois a três dias. Então, ainda tem água descendo, chegando agora, estão recém chegando, tanto é que o Rio dos Sinos também ainda estava subindo, a região da grande Porto Alegre está com outra cheia muito grande. Então, tudo isso daqui vai acontecer o quê? Quando chegar dia 16, 17, que era para o rio começar a declinar, ele vai receber mais água. Essa água aqui começa já na quinta e na sexta-feira. Então, boa parte dessa água começa a chegar quando? Entre sábado à noite e domingo. Aí o rio pode até não subir, mas ele vai ou ficar estável ou descer que nem uma lesma, acho que a lesma ganha dele. Então, vai ter chuva, pode ter pontuais de chuva forte em vários pontos, vê que pega toda essa região aqui, toda essa área aqui, vai para Porto Alegre. Em Santa Catarina são pancadas fortes, pontuais, pega aqui também um pouco o Vale, o Litoral Sul, a Grande Florianópolis e pouca coisa no Norte do Estado. No Paraná, mais na sexta-feira, nessa área aqui, ajudando mais um pouco na agricultura. Aqui, a chuva vem um pouco mais tarde, São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Paraná, Paraguai, pouca coisa. Quando chega aqui no dia 18, 19, ainda tem alguma chuvinha aqui no dia 18, talvez noite do dia 17, madrugada do dia 18, ainda tem o vestígio. A chuva engrossa aqui em Santa Catarina, pode chover forte aqui no Vale Itajaí, provavelmente dia 18 para 19, ou seja, de sábado para domingo, pode ter alguma chuva forte entre o Planalto Norte e o Vale Itajaí, Grande Florianópolis, nessa área aqui interessante, que está precisando de chuva. Paraná também, aqui está precisando de uma boa chuva. E aqui o Paraná, aqui o pessoal vai comemorar a chuva, aqui vai comemorar o tempo seco. Melhor aqui no sul de São Paulo, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraguai. E aqui começa a melhorar no decorrer do sábado à noite para domingo. Então, aqui ó, 18, 19 é o fim de semana, nós teremos um fim de semana mais para bom no Rio Grande do Sul. Então, encerra a quarta onda, mais ou menos na madrugada de sábado, e aí a chuva avança para o Paraná e Santa Catarina. Pode ter alguma trovada, alguma coisa forte, pontual. Quando chega dia 21, vem a quinta onda, essa aí já preocupa mais. Então, na segunda, dia 20, o tempo é mais calmo nos três estados do sul. Vai estar frio, pode ter até a geada, e depois no dia 21, que é terça-feira, terça, quarta e quinta, vem a quinta onda e olha aqui, o volume de chuva é maior. Tu vê que a quarta onda não é tanto a chuva quanto na quinta, principalmente aqui, ó, entre Porto Alegre, Santa Maria, a região de Passo Fundo, Soledade, e aqui a Serra Gaúcha. Então, nós vamos ter um volume de água grande aqui, entre terça, quarta e quinta-feira da semana que vem. Uma boa chuva em Santa Catarina e uma boa chuva aqui no Paraná, não muito aqui onde precisa. São Paulo, quase nada, Mato Grosso um pouquinho, Paraguai também, e o Nordeste da Argentina e o Norte do Uruguai. Então, preocupa, tu vê que somando as duas aqui, nós vamos ter um volume bom de chuva, ó. Nos dez dias, pega praticamente as duas, a quarta e a quinta onda de chuva, olha aqui, ó. Novamente, vão ter um volume muito grande de chuva, pegando toda a bacia que vai cair em Porto Alegre. A sorte que não é num dia só, mas vai manter o quê? O Rio Guaíba muito alto, com uma descida extremamente lenta, ou até pode subir um pouco na semana que vem. Ele cai, pode subir um pouquinho, é capaz de não baixar de quatro metros até o final desse mês de maio. Tá realmente bem complicado. Claro, caso confirme essas chuvas. Tem uma chuva forte também aqui no Vale do Itajaí, e sul do Paraná, pegando Curitiba, Florianópolis, o que, de certa maneira, sem muita preocupação, pode um ou algum transtorno pontual. Várias áreas de Santa Catarina, uma boa chuva, e uma boa chuva também no Paraná, nesses dez dias, principalmente aqui, ó, que tá precisando muito. São Paulo dá uma melhorada, Mato Grosso do Sul também, e o Paraguai. Preocupa o Rio Grande do Sul nessas duas ondas, principalmente a da semana que vem. E aqui a anomalia, indicando chuvas o quê? Bem acima do normal, não tão exageradamente acima, mas bem acima do normal, quase que nos três estados do sul, ficando um pouco abaixo aqui no Norte e Oeste do Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. Vindo aqui pro Brasil, nós temos nessa quarta-feira, tempo bom em grande parte do país. Aqui, ó, a frente fria tá passando aqui, ó, pode trazer alguma chuvinha aqui no litoral paulista, São Paulo, centro-sul de São Paulo também alguma chuva, ali alguma chuvinha fraca aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul ajuda um pouquinho, um outro ponto com chuva, e a chuva pega mais aqui, ó, o litoral paulista pega a grande São Paulo, a grande Rio, pouquinha coisa no Rio de Janeiro, Serra do Rio, e o Rio de Janeiro como um todo, e o sul de Minas, pouca coisa. No Espírito Santo, pouquinho de chuva, praticamente Minas Gerais inteira, tempo seco, centro-norte de São Paulo, tempo seco, boa parte do Mato Grosso do Sul, Goiás também em tempo seco, Mato Grosso, tempo seco, alguma coisinha aqui próximo ao Pará, pouco ou nada aqui no Tocantins, de Palmas pra cima, tempo seco em Rondônia, mais ou menos seco aqui no Acre, um pouquinho mais no oeste do Acre, uma boa chuva aqui no centro-oeste do Amazonas, pouca coisa no leste, pegando Manaus, pancadas isoladas em Roraima, pancadas bem isoladas no Pará, um pouco mais no norte, Amapá também, no Maranhão, algumas pancadas de chuva na metade norte do Maranhão, pegando São Luís, o centro-sul, pouco ou nenhuma chuva, pouco ou nenhuma chuva aqui no centro-sul e oeste do Piauí, e o noroeste da Bahia. Essa região aqui, o que chover aqui é lucro. No norte do Piauí, algumas pancadas, pancadas boas aqui no centro-norte do Ceará, pegando Fortaleza, o sul, pouco ou nenhuma chuva, algumas pancadas bem isoladas no Elefantinho, principalmente aqui na Tromba, aqui no extremo-oeste da Paraíba, sul da Paraíba, leste, pegando Campina Grande, João Pessoa, a metade leste de Pernambuco, pegando aqui Recife, Olinda, Caruaru, Garanhuns, aqui a região do Alagoas também, alguma pancada, e Sergipe. Na Bahia, é o estado que tem mais chance de passar com pouco ou nenhuma chuva, mas pelo menos está indicando alguma chuvinha. No dia 16, quinta-feira, está indicando o quê? Paraná, nessa parte do Paraná, seco, Paraguai, nessa parte seco, seco no Mato Grosso Sul, seco em São Paulo, Goiás, praticamente todo o Mato Grosso, só alguma coisinha aqui no norte, quase todo o Rondônia, talvez alguma coisa na capital, Acre também, pouco ou nada aqui no centro-norte do Tocantins, aqui no Rio de Janeiro, alguma chuvinha pode ter aqui no estado do Rio, inclusive na cidade e área de Serra, alguma chuva isolada no Espírito Santo, leste de Minas, próximo ao Rio Espírito Santo, na Bahia começa a ter alguma chuva aqui, na parte leste, pouquinha coisa, pegando toda aqui desde a região do Paulo Afonso, passa para o Salvador Sul e pega a vitória da conquista, pouquinha coisa, pouca coisa aqui no Sergipe, Alagoas, pancadas bem isoladas aqui no Pernambuco, mais na metade leste, pancadas isoladas na Paraíba, pancadas isoladas no Elefantinho, também no Ceará, principalmente no centro-norte, pegando a região de Ipú e a região ali de Fortaleza, o norte do Piauí, o norte também, centro-norte, Maranhão. Boa parte aqui dessa área branca do Nordeste, que pega o Mato Piba, nada de chuva. Poucas chuvas isoladas aqui no Pará, pegando a Foz do Amazonas, alguma coisa no Amapá, pancadas isoladas no Amazonas, principalmente do centro para o oeste e norte, pegando um pouco a capital, pancadas isoladas em Roraima. Quando a gente vê o total de chuva nos 10 dias, de 14 a 23, nós temos boa chuva aqui na metade norte do Amazonas, norte, centro-norte do Pará, Amapá, Roraima, aqui boa chuva no Acre, boa chuva no centro-oeste e norte de Rondônia, muito pouca chuva aqui no Mato Grosso, uma parte pode ser aqui, de repente hoje, por causa da frente, alguma friagem que pegue aqui, ou então, ali pelo dia 20, 21, também não dá para descartar. No Mato Grosso do Sul, alguma chuva aqui, um pouco hoje, essa aqui provavelmente vai ser semana que vem, assim como no Paraná também, entre o fim de semana e semana que vem, São Paulo, entre o fim de semana e semana que vem, Rio de Janeiro agora, Espírito Santo, e aqui, na parte leste da Bahia, semana que vem, melhora a condição de chuva, de segundo, domingo, segunda para frente. Boa chuva na Sealba, boa chuva em boa parte de Pernambuco, Paraíba, Elefantinho, boa chuva no Ceará, centro-norte do Piauí, centro-norte do Maranhão, você vê que toda essa parte norte e leste do Nordeste vai ter boa chuva. Aqui nas capitais também, nesses dez dias, entre Natal, João Pessoa, Recife, Alagoas, Maceió, Aracaju e Salvador, nessa faixa aqui, pode ter algum pontual de chuva forte. Só o interior do Nordeste, que é a época seca agora, continua ruim. No Pará, a gente já falou, no centro do Brasil, essa secura, Tocantins, principalmente de Goiás, Minas e Norte, São Paulo, continua com o tempo seco. O extremo oeste e sul de São Paulo, até tem uma chuvinha boa. Na anomalia, o de praxe, mais úmido aqui na parte oeste do Brasil, extremo norte, algumas áreas, seco em grande parte do país, mais úmido aqui no leste do Nordeste, entre Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, que é Alba. Na Bahia, mais ou menos normal, seco, ou de normal a seco, no sudeste e centro-oeste, e mais úmido aqui no sul do Brasil. Até esqueci, cortei, mas fica tudo úmido, aqui como vocês viram no mapa da previsão da região sul. Na temperatura, a tarde do dia 15, olha, que parece até mínima, mas isso aqui é máxima, frio na Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, Sena Catarina, sul e leste do Paraná, sul e litoral de São Paulo, aqui ao oeste, sul do Mato Grosso do Sul, diminui a temperatura aqui no centro-sul e oeste do Mato Grosso, pegando Cuiabá, aqui Rondônia e Actemé. Aqui a friagem que está passando entre hoje e amanhã, também cai a temperatura. Não é que vai fazer frio, aqui diminui bastante o calor. Centro-norte de São Paulo diminui o calor, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, fica mais quente nessa parte central aqui do país, nessas áreas escuras de 33 a 36. Mas diminui a temperatura no centro-sul, e uma tarde fria em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, de 12 a 16 graus na máxima, 14, 15 em Porto Alegre, aqui de 13 a 16 no topo da serra, boa parte de Santa Catarina, de 15 a 20, 20 a 22 no litoral, 15, 16 em Curitiba, 25, 28 no norte do Paraná, aqui estava com 35, 37, São Paulo talvez não chegue a 20, Rio de Janeiro 25, 27. Dá uma esfriada, e o centro-norte, São Paulo mais quente, Minas também, mas tudo caiu, cai a temperatura. Quando chega aqui no dia 16, nós temos o quê? Uma tarde bem fria aqui no Uruguai, Rio Grande do Sul, Argentina, aqui de 10 a 14 graus, 14 graus em Porto Alegre, aqui 13, 14, aqui em São Joaquim, boa parte de Santa Catarina, esquenta um pouquinho aqui no oeste e litoral norte, um pouco de aquecimento no Paraná, calor aqui no centro-norte de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso, Goiás, nessa região aqui, de 32 a 36 graus, a capital paulista 28, 29, Rio perto de 30, aqui o extremo-oeste do Tirânio Mineiro passa de 34 a 35, então ainda fica frio no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Quando chega dia 17, olha aqui, a frente fria, ali na sexta-feira, começa a avançar aqui em direção a Santa Catarina, frio no Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, quadra a chuva, aqui é o Paraguai, a metade para cá está frio, a metade para lá está quente, quente no Mato Grosso Sul, norte do Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Tirânio Mineiro, Rio de Janeiro, 35, 36, São Paulo perto de 30, Curitiba 27, 26, 28, Floripa 24, e aqui 25, 28, mas já esfria aqui no oeste, fica mais friozinho na serra e no sul do estado e todo o Rio Grande do Sul com temperatura baixa, incluindo Porto Alegre. Os gaúchos vão sofrer bastante com o frio. No dia 18, olha só a temperatura como cai aqui no sábado, frio em toda aqui, sul da Bolívia, Paraguai, fronteira aqui no Mato Grosso Sul, cai em Ponta Porã, Dourados, Naviraí, aqui no centro-sul do Paraná cai a temperatura, faz frio em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, aqui no nosso estado, aqui na borda da serra, aqui pode ficar com máximas de 9 a 12 graus, todo o litoral com máximas variando de 15 a 18 graus, boa parte do estado de 14 a 18, aqui no norte pode chegar a 20, aqui fica mais que friozinho, mas não tanto, e aqui ainda calor, que é o pré-frontal, a frente fria está mais ou menos avançando nessa direção. Então, sexta, sábado, teremos um sábado frio. Domingo também, cai a temperatura, continua fria. Aqui as mínimas, para amanhã, teremos temperaturas abaixo de zero, em várias áreas da Argentina, geada generalizada, geada generalizada no Uruguai, aqui na campanha, temperaturas de menos 2 a 4 positivos com geada, Porto Alegre de 4 a 7, aqui ao topo da serra, de zero a menos 3, geada aqui no meio oeste, centro, Planalto Sul, a região de Rancho Queimado, com 3, 4 graus, o oeste do estado, a região dos Campos de Palmas, perto de zero, negativo, Chapecó, alguns pontos de Chapecó, de 3 a 5 pontos de baixada, na Ipagra, ali uns 6, 8 graus, aqui nos Campos de Palmas, frio, Florianópolis, de 8 a 12, o litoral sul, de 4 a 8 graus, temperatura, bastante frio, mas principalmente o Rio Grande do Sul, judiando dos desabrigados. Aqui o centro-sul do Paraná, também, Curitiba, de 10 a 12, o norte do Paraná, de 13 a 16, sul de São Paulo, 12 a 15, a capital paulista, pode ficar aí com 12, 14 graus, o interior paulista, também, de 14 a 18, esfria em todo o Mato Grosso do Sul, principalmente a fronteira com o Paraguai, aqui é o Mato Grosso, só pegando Cuiabá, Primavera do Leste, essa região aqui, de 13 a 16 graus, frio também, aqui no sul de Rondônia. Você vê que a friagem, pega toda essa área aqui, Goiânia e Brasília, de 11 a 14 graus, aqui em Minas Gerais, várias áreas aqui, abaixo de 10, frio na Serra do Espírito Santo, na Serra do Rio, e no Rio de Janeiro, em torno de 20. Uma queda bem brusca. No dia 16, continua bem frio aqui na Argentina, aqui no Uruguai, aqui ó, negativo, nessa área sul do Rio Grande do Sul, de 0 a menos 2, pode dar próximo de 0, congeada na madrugada, depois esquenta, fica mais frio aqui no sul, o litoral sul, de 4 a 7 graus, Porto Alegre, de 4 a 7, no resto, Santa Catarina, de 10 a 14, Paraná também, de 12 a 15, dá uma esquentada, ainda frio no Mato Grosso Sul, São Paulo, Minas, Goiás, pegando Goiânia e Brasília, Mato Grosso, do Mato Grosso também, toda essa região aqui, com mínimas de 12 a 16 graus. Então, a friagem, pega, tu vê, que vai fazer frio de manhã, tarde esquenta, mas de manhã fica frio. Dá aquela esfriada no fim de semana, chega aqui ó, na segunda-feira, frio na Argentina, no Uruguai, no Rio Grande do Sul, pode ter geada no sul, pode ter geada aqui na, isso aqui é no domingo, pode ter aqui uma temperatura de 4 a 7 graus no domingo, de 7 a 10 no oeste, esfria no Paraná, Paraguai, esfria no Mato Grosso do Sul, e sul de São Paulo. Então, volta o frio no fim de semana, sábado é uma tarde fria, esfria a noite, fica frio no domingo, e na segunda-feira, dia 20 ó, nós temos frio de novo aqui ó, pode ter geada nos Campos de Palmas, nessa parte de Santa Catarina, desde a região aqui de Caçador até São Joaquim, aqui pode chegar perto de zero ou negativo, no topo da serra, frio em todo o Rio Grande do Sul, Uruguai, toda essa área da Argentina, esfria no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul do Mato Grosso, Minas, centro-sul do Mato Grosso, Rondônia e sul do Acre. Então, continua frio de manhã, calor à tarde. Bom para as farmácias, essas aí vão adorar bastante. Então, não deixem de ajudar o Rio Grande do Sul, com roupas de diversos tamanhos, para quem tem peso acima da média, abaixo da média, gente alta, gente pequena, criança, idoso, não de uma vez só. Vão doando uma vez por semana, duas vezes, alguma coisa assim. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul vai precisar de ajuda, não só por uma semana. Isso vai tempo. Provavelmente, Porto Alegre vai ficar debaixo d'água até o final de maio, ou início de junho. Então, tem mais de 80, 100 mil pessoas abrigadas, precisando de comida, banho e roupa. Muitos não têm condições de lavar roupa, nada. Então, procure se informar, que nem está sendo feita uma campanha aqui no Estado, adote uma cidade. Então, a sua cidade pode adotar uma cidade no Rio Grande do Sul, ajudar, pode-se adotar uma família, claro, tendo bastante seriedade, nós temos um grupo aqui, e o pessoal vai selecionar famílias, onde a pessoa pode mandar um pix, todo mês ou toda semana, para que aquela família possa se reerguer. São atitudes que nós podemos fazer, independente das atitudes governamentais. Cada um pode fazer a sua parte. R$10,00 por mês, faz uma diferença muito grande para quem recebe. E comprar uma sua roupa, uma roupa boa, pequena, grande, média, criança, adulto, velho, para o quê? Para movimentar o seu comércio, e dar uma condição boa, para quem vai receber ajuda. E realmente o Rio Grande do Sul vai precisar de muito tempo de ajuda, porque foi um desastre de grandes e grandes proporções. Para o pessoal ter uma ideia, em termos de desastre desse tipo, principalmente em termos de morte, só perde para a grande seca no Nordeste, em 1800, lá vai Pedrada, e matou mais de meio milhão de nordestinos. Depois dessa, é a do Rio Grande do Sul disparado. Acompanhe o nosso canal, se inscrevam, dê um like, compartilhem, e aqui os nossos canais parceiros. da Climatéia Ronald Coutinho.